Você sabia que em Mogi das Cruzes existe uma pedreira, a pedreira de Sabaúna, onde o pessoal não se cansa de fazer rapel? Então venha conhecê-la conosco! Estamos na área com mais um Você Sabia? Sempre com dinamismo, que é o que a Gazeta Regional traz pra você. E hoje nós vamos mostrar pra você, daqui a pouquinho nas imagens, a pedreira de Sabaúna, uma pedreira famosa aqui no coração de Mogi das Cruzes, né? Dentro do distrito de Sabaúna, onde você também encontra a Cachoeira de Sabaúna, né? E essa pedreira, o pessoal faz rapel nela. É muito famosa, gente de várias cidades vem pra poder fazer o rapel. E você pode chegar até aqui por intermédio da Avenida João XXIII, exatamente, uma das mais conhecidas da cidade. Você vem pela João XXIII, ao final dela você vai sair na Estrada da Biquinha. A Estrada da Biquinha, que é conhecida por ser uma rota dos ciclistas, né? É muito famosa, porque os ciclistas que vêm a Mogi fazer o seu turismo ecológico aqui no distrito de Sabaúna, eles passam justamente por essa estrada, que é a Estrada da Biquinha, que ela fica ali, à margem aqui, dessa pedreira, que não é que você vê aí, e também à margem da Cachoeira de Sabaúna. É, aqui muita gente vem, um lugar tranquilo, um lugar bacana, e ó, os rapéis que são feitos aqui são sensacionais. Venha conferir você também, aqui no distrito de Sabaúna. É a Gazeta Regional desvendando o Mogi das Cruzes pra você. Você sabia? É a Gazeta Regional desvendando o Mogi das Cruzes pra você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto